O que você está vendo aqui é um experimento que demonstra o poder da autoconsciência. E o experimento é simples, a criança tem um carrinho de compras de brinquedo, onde uma toalha fica presa à base do carrinho e colocada para que os bebês ficassem sobre ela. O primeiro bebê de 14 meses foi colocado em pé na toalha, ele agarra o carrinho e empurra com força. Ele entende que o carrinho possui rodas, mas não consegue avançar. Sem sair da posição da toalha, ele continua puxando e empurrando o carrinho. Ele fica irritado e tenta mover o carrinho de todas as formas. Mas bebês não sabem que a frustração não pode mover o carrinho, mas mesmo assim continuam tentando de todas as maneiras erradas e falham todas as vezes. Agora, quando um bebê de 18 meses foi colocado na mesma situação, ele inicialmente até tentou fazer força. Mas depois de algumas tentativas, ele entendeu que havia um problema e fez uma análise. Ele percebeu a questão da toalha presa ao carrinho, saiu e empurrou o carrinho fazendo com que ele se movesse em direção à mãe. Este experimento simples é um grande exemplo de que nós nascemos sem autoconsciência e aos poucos vamos desenvolvendo essa capacidade de autoanálise. O baixo desenvolvimento desse aspecto torna a qualidade de vida do ser humano ruim, uma vez que a solução de problemas causados por si mesmo sempre irá parecer impossível de ser resolvido. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto